Escuta a terra tremer Escuta a terra tremer Vejam quem vai aparecer Vejam quem vai aparecer Chegou a Quarta Cia, a maior do batalhão Chegou a Quarta Cia, a melhor do batalhão Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vibrar Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vibrar Escuta a terra tremer Escuta a terra tremer Vejam quem vai aparecer Vejam quem vai aparecer Chegou a Quarta Cia, a maior do batalhão Chegou a Quarta Cia, a melhor do batalhão Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vibrar Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vibrar É Quarta Cia É Quarta Cia